Ter medo é um mecanismo de defesa. O problema é quando este medo se torna uma fobia e acaba naturalmente por trazer grandes complicações à vida de quem o vive. É por esse motivo e para podermos falar de fobias também, entre outros temas, que convidámos e contámos, aliás, com o apoio dela, da hipnoterapeuta Rosa Basto, para hoje nos apresentar mais um caso. Olá, muito boa tarde e um aplauso para a nossa Rosa. Bom, Rosa, eu queria começar exatamente por aqui. Ter medo é normal. Eu acho que todo ser humano tem medo. Quando é que o medo se pode tornar perigoso? Eu costumo dizer que medo, como disse a Fátima, é coisa mais normal, porque se não tivéssemos medo, e há perturbações que é precisamente para quem não tem medo, que é perigosíssimo. Mas há pessoas que podem não ter medo? Sim, sim, há alguns que não têm medo. E não têm medo de pôr a mão em nada e fazer nada, e por isso também é uma perturbação, e é gravíssimo, mais grave até do que ter algum medo, ou exagero de medo, porque podem fazer coisas perigosíssimas e não têm a noção do perigo. Há realmente essa perturbação. Mas aqui no nosso caso das fobias, o medo é um medo irreal. Ter medo das coisas é perfeitamente normal para nos defendermos, para nos protegermos, e para podermos ter uma vida, não correndo risco, sabendo nos proteger. Obviamente que aquelas pessoas que têm um medo irracional, um medo irreal, que é desproporcional, e as pessoas sabem e têm noção que é desproporcional, porque as pessoas que têm fobia sabem nitidamente que o perigo não será tão grande, mas que têm esse medo que não conseguem controlar. E esse medo irracional, que nós chamamos de fobia, é que realmente podemos tratar e levar a pessoa a ter apenas o medo que é legítimo de se ter, no caso aqui da menina, da Maria, ela tinha um medo irracional dos cães, que era capaz de ver um cão e fugia a sete pés porque não conseguia estar perto dele, ou congelava, nem se conseguia mexer. Desculpe interromper, só para perguntar aqui uma coisa, Rosa, quando me está a falar que não é que as pessoas não tenham consciência que aquilo é irracional, ou seja, elas sabem que a reação que estão a ter não é uma reação normal, mas não conseguem... Não conseguem controlar. Controlar. É, as pessoas que têm fobia, elas têm problemas de ansiedade, obviamente, então esta questão de ter controle e conseguir estar a controlar tudo à volta delas é uma constante. De facto, quem tem fobias e este medo irracional aparece desproporcionado e de forma que a pessoa, quando está perante o medo, o objeto fóbico, não consegue sequer pensar. Acaba por ter uma descarga de noradrenalina tão grande que ela não pensa, bloqueia, ou foge, ou bloqueia, mas não consegue sequer ter noção de que aquilo não é caso para ter tanto medo, que seja o medo de estar dentro de um elevador e que falte o ar, estar fechado, uma claustrofobia, como falámos, que fizemos com o Nuneiró, ou esta questão de um animal. Há uma deslocação, como eu tenho vindo a falar, de um deslocamento, mais assim se pode dizer, que é um sentimento que pode haver, no caso desta menina é mais isso, um deslocamento de um sentimento que está muito mal resolvido, da infância, e que ela vai deslocar para o medo do animal, porque tem aqui uma frase que ela recorda, que era, come se não o vou chamar o cão. E há pais que dizem isto naturalmente, come se não vem o papão, se não vem o polícia, se não vou chamar o cão, e aquilo ficou-lhe na mente, inconsciente, gravado. O cão é o mal da fita, que me vai fazer mal, se não como, vai-me fazer mal, logo vai-me fazer mal sempre. Ou seja, isto que é uma frase teoricamente inocente, ou dita, quem a diz, pensa que não tem mal nenhum, neste caso o pai, a mãe, a avó, quem a diz, come se não o cão... Isto ficou lá registado, desta maneira. Isto faz-se cair por terra, a ideia que muitas vezes as pessoas têm, que o medo está associado ao próprio objeto, ou seja, se a pessoa tem medo de elevadores, é porque apanhou um susto no elevador, se tem medo de gatos, é porque foi arranhada por um gato. Mas nem sempre é assim, Fátima. E neste caso, a Maria, até podia, não sei se teve algum susto, mas não me pareceu, já vamos falar com ela, mas aquilo que eu trabalhei no consultório não tinha, ela diz que sempre se lembra de ter medo de cães. Portanto, se ela nunca teve um susto, e eu já tratei pessoas com fobias que não tiveram lembrança de que tenha acontecido algum evento, algum episódio. E no caso da Maria, não houve também. Ela lembra-se dessa frase, desde pequenininha que tem esse medo, e modelou o medo. Os medos, as fobias também podem ser imitadas, modeladas. Isso quer dizer o quê, Rosa? Quer dizer que se nós tivermos em casa alguém com quem vivemos, tem que ser mais pessoas que estão ali todos os dias, que sejam medrosas, nomeadamente a mãe, o pai, alguma figura de vinculação, ou mais significativa, nomeadamente pode ser também a avó, os primos, ou alguém que convive todos os dias, que é muito assustadíssimo, muito medroso. A criança, como está numa fase de desenvolvimento, vai modular, vai copiar esse medo. Se a mãe tem medo de cobras, vai ter medo de cobras. Se a mãe tem medo de... tem muitos medos, vai também ter medos. Acontece que a Maria, a mãe da Maria é uma super mãe, muito protetora, muito cuidadosa, mas também é assustadiça. Não necessariamente medo de cães, mas também medo de algumas coisas. E ela provavelmente pode ter modelado, não só da mãe, como outras pessoas lá em casa. Não sei se se lembra de quando foi o 11 de setembro, quando caíram as torres nos Estados Unidos. Feitamente. Ou muitas pessoas ficaram fóbicas de claustrofobia depois daquilo cair, e não estiveram sequer lá dentro, nem passaram por o evento, não passaram por esse episódio, por essa situação. Mas o facto de terem visto na televisão foi tão impactante, que isso causou um medo tão a ordem, que elas ficaram fóbicas aí para qualquer lugar que tivesse, que pudesse muito grande, ou que tivessem que andar de elevador porque podia cair o prédio, medo de estarem em espaços fechados depois das torres. E outras fobias que são assim imitadas. Eu penso que aqui a Maria também foi uma situação dessas. Foi por aquela frase, e depois também ela aumentou a fobia, nomeadamente no momento em que o pai separa-se da mãe, portanto os pais separam-se, que são coisas da vida, acontece. Acontece. E também porque o avô faleceu. E eu, quando fui trabalhando, a Maria perguntava-lhe qual era o sentimento que estava ali, porque ela não tinha nenhum episódio para eu trabalhar, que um cão tivesse mordido ou coisa do género, não tinha. E eu perguntava-lhe, olha, qual é o sentimento que tu tens quando tu pensas no cão? E ela, tão novinha, disse-me, ódio, ódio. Mas como é possível ter ódio por um cão? O cão não teria essa figura de ódio. E ela perguntava-lhe, em que ódio tu tens de alguma situação na tua vida? E ela, curiosamente, disse-me, por meu avô ter morrido e por meu pai ter sido embora. Portanto, a figura masculina ficou aqui muito marcada com falta da figura masculina. E ela projetou esta falta para os pais. Isso mesmo, e é isso mesmo. Ela projetou esta falta de proteção, que é por aí, a falta dessa proteção, a necessidade de ter uma figura masculina, que ela tinha como avô, que ela dizia que o avô era muito importante para ela, e o pai também, obviamente, mas ela o pai ainda tem, e o pai gosta dela. Mas foi aquela mudança abrupta de deixar de ter o pai, porque se pararam, e é o avô que morreu. Quando ela fala nisso, ela dizia, tenho ódio disso. Então, eu trabalhei essas perdas. E foi aí que nós conseguimos trabalhar muito bem a fobia, e penso que a partir desse dia... As coisas alteraram-se. Alteraram-se mesmo. Bom, vamos então conhecer melhor o caso que temos para o dia de hoje. Eu sou a Maria, tenho 14 anos, e tenho fobia a cães. Bem, eu tinha a Maria 2 anos, quando ela aqui veio cá para casa. E achávamos que, tendo um cão pequenino, e dela perdesse, e ganhasse mais confiança, não é? A experiência não me rola muito bem. Com o crescer dela, aí é que percebemos que ela realmente fugia, de um destes só, dos outros também na rua. Lula aqui, teve uns meses aqui em casa, entretanto, tive que ir viver para a rua. Tivemos culpa na rua mesmo, porque ela gritava, fugia. E nem possível não estar cá em casa. O que eu sinto quando vejo o meu cão é que eu não consigo estar ao pé dele. Ou ela para sair de casa eu tenho que o prender, ou tenho que o agarrar ao colho. Eu não vou visitar a minha irmã, porque ela tem dois cães. E não consigo entrar lá, porque os cães metem muito medo. O que eu sinto quando vejo os cães é ódio, é medo, favor, dá para gritar, para ficar nervosa, para chorar, fazer tudo. O Lula aqui acaba por ser também um elemento da nossa família, gostava que eu convivesse mais, mais afeto com o cão, e acabamos por não ter, não é? Acabamos às vezes por ter que desprezar um bocadinho, porque é mesmo assim, ou ela ou o cão, não é? Temos que ter aqui uma opção. Eu pedi ajuda para tratar esta minha fobia, porque eu tenho mesmo muito medo dos cães. E o meu maior desejo é perder o medo dos cães, conseguir ser uma pessoa normal. Eu gostava de ser uma pessoa independente, eu gostava de ir na rua normal, sem pedir ajuda às pessoas, só porque vejo um cão. Não, não, gostava de andar na rua, ver o cão e andar normalmente. Bom, que bem que a Maria se explica do alto dos seus 14 anos. É verdade, é verdade. E há aqui uma coisa que ela disse, Rosa, que eu gostava que detalhasse mais. Quando elas, no fundo, procura que as pessoas pensem no que é desejar ter uma vida normal, não ter que andar na rua, no fundo sempre à procura e cheia de medo, e a ter que pedir ajuda às pessoas cada vez que vê um cão. Quer dizer, não tem uma vida normal. É mesmo. O que parece uma coisa tão simples, é apenas uma frescura. Não gosta de cães. Não é verdade. É que uma fobia pode prejudicar muito uma pessoa ao longo da vida. Condiciona. Condiciona plenamente, porque ela vai começar a fazer, se não se tratasse, agora tem 14 anos, já traz isto há alguns anos. Se ela não tratasse, ela ia começar a associar este estímulo a vários animais. Não só o cão, podia ser qualquer animal de pelo. E, a partir daí, ela, generalizando o estímulo, evitava todos os lugares que tivessem animais. Ora, evitando ir aqui, evitando ir ali, ela começa a ficar tão condicionada, que deixa de sentir que a vida dela é normal, porque tem que dizer a toda a gente, olha, prendo o cão, olha, não vou ali porque pode ter animais, ou porque pode ter, algum cão pode me afetar, pedir ajuda. Já não sente que há essa normalidade. Então, esta fuga à normalidade faz com que ela possa também prejudicar a autoestima. E eu comecei a trabalhar a autoestima da Maria porque ela sentia-se, como ela disse ali, não sou normal. E sinto que as pessoas que não me veem como normal, porque... E isso começou a prejudicá-la também na escola, nos estudos, embora ela seja uma miúda que fala muito bem, como viu, e é uma menina muito faladora, muito... Conversa bem, explica muito bem os temas, ela tem tema para conversa, e é muito até adulta para a idade que tem. Mas sentiu-se com a autoestima prejudicada, no sentido que quando ia para a escola sentia que tinha este handicap que não a deixava estar em qualquer lugar. Até porque as pessoas, muitas vezes, fazem com que quem tem uma fobia se sinta mal, ou seja... Marginalizam, não é? Marginalizam, fazem-na sentir... Tu és diferente, tu não és, desculpa, a expressão muito normal, porque uma pessoa normal não tem medo disto, não tem medo daquilo... E vai ficando no ouvido. E vai ficando, quer dizer, as pessoas tantas, elas já não têm propriamente uma imagem muito positiva de si própria, porque sabem que têm esta condicionante. Mas depois com os olhares e os comentários por parte dos outros, às tantas, ainda se isola mais. E há aqui uma questão que eu também queria salientar, porque às vezes as pessoas não têm estas noções. Repara, o pai... Se os pais separaram-se, o pai continua a ser amigo dela, e é pai dela na mesma, só que está noutra casa, e ela visita o pai. Mas o pai sai, o avô morre, ela sente desprotecção, desprotegida. Sim, por outro lado. A mãe, por outro lado, que está só com a menina, tem duas filhas, vai dar muito apoio às filhas, porque também precisa de dar esse apoio maior. Então há aqui um ganho secundário que é inconsciente. A menina começa a ter necessidade também de aumentar este medo, porque é uma certeza, inconsciente, mas é uma certeza que tem que ninguém mais a abandona, porque estão sempre preocupados com ela. É ilógico. Ai, que curioso. Mas é muito ilógico, são os ganhos secundários. É quase, eu assim tenho sempre o amor da minha mãe, porque ela tem que se preocupar comigo, porque eu tenho medo do cão. E os cães. Então ela é coitadinha da menina, porque ela tem medo dos cães. Só que ela não sabe que isto era um processo inconsciente. Eu expliquei isto à Maria. Tu, sem querer, estás a obrigar-te a ser protegida. Estás a obrigar-te a sentir-te protegida. A criança pode ser de perto dela. Não, porque ela tem que ser protegida, porque o cão pode forrar. E isto também foi um trabalho que tive que fazer, fazer-lhe entender, um trabalho de autoestima, aumentar a autoestima dela, porque ela não precisa disso, porque ela é uma miúda muito resolvida em muitas coisas. E vai ver quando fala com ela. Ela é resolvida. Aliás, estou super curiosa para a receber aqui. Bem, se tiver alguma situação que queira apresentar à doutora Rosa Baste, que precise do seu acompanhamento, que precise, no fundo, de ultrapassar, então tem que nos relatar essa mesma situação para o nosso mail. geral arroba atardessua.com.pt geral arroba atardessua.com.pt É para aqui que deve enviar, então, o seu caso, a sua história. A nossa equipa, naturalmente, vai preparar tudo para que depois a doutora Rosa faça o devido acompanhamento e possa ultrapassar aquilo que, neste momento, lhe está a trazer a si angústia, sofrimento. E já vimos aqui situações muito diversas, sempre com um resultado muitíssimo bom. E isso, naturalmente, é bastante animador para todos nós. Penso que isso é muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.